Música Aqui com a gente, Hudson Moura, locutor da Vale FM, também presente aqui no Top Marcas 2012. Bom, é importante realmente como você falou, pelo seguinte, aqui estão sendo premiados as empresas que mais se destacaram no ano de 2012. É bom que as pessoas realmente percebam que as pessoas que trabalham sério, que as pessoas que vêm fazendo um trabalho ao longo dos anos, elas merecem o reconhecimento. Assim como a Criativa, hoje está sendo premiada, a Rádio Vale e outros segmentos, não só de Amargosa, mas também de Mutuípe. A gente fica realmente muito grato pelos ouvintes, pelas pessoas terem votado na gente, terem votado em vocês e terem votado, claro, nos empresários, como já disse, de Amargosa, terem votado nos empresários de Mutuípe. É importante demais esse reconhecimento, Gaia. É importante lembrar também que isso vem como privilégio para nós da comunicação, para a comunidade, para a sociedade, saber da importância que é essa comunicação em nossa região, em nossa cidade. Você como comunicador também tem o conhecimento disso. No que você vê de diferente hoje para a Amargosa, essa é a realidade da comunicação de Amargosa que temos hoje, Vale FM, Criativa Online e outros sites. Sem dúvida, Amargosa é uma cidade muito carente em se tratando de informação. Amargosa não se conhecia, vamos assim dizer. E com a chegada da Criativa, que vem fazendo um trabalho forte na região e com a chegada da Rádio Vale, com o programa jornalístico que a gente tem todos os dias pela manhã e agora com a apresentação de J. Braga, o programa Voz do Vale, A Amargosa se ouve mais, a região se ouve mais. O povo quer se ouvir, o povo quer se identificar com sua emissora de rádio. A Rádio Vale veio para isso, veio trazer o diferencial, assim como a Criativa também veio trazer esse diferencial. Eu conversava mais cedo com o Magno, conversava mais cedo com o Ivanildo. A gente dizia o seguinte, que nós que fazemos comunicação, nós fazemos porque gostamos, porque somos apaixonados por isso. Não é um trabalho tão rentável quanto se pensa, é um trabalho mais para quem tem paixão mesmo pela coisa. Eu faço com muito prazer, eu sou suspeito demais em falar de rádio, em falar de comunicação, em falar de mídia. Eu sou um apaixonado, eu acho que eu vou morrer assim. Eu amo fazer o que eu faço e eu tenho certeza que você também, afinal de contas, trabalhando numa noite festiva, tem que gostar muito. É você que é um dos locutores mais queridos da cidade, deixa uma mensagem para o teu público que te ouve, que te curte, que goste do seu trabalho. Bom, eu não sabia que eu era o mais querido não, mas muito obrigado. Bom, a mensagem que eu deixo é obrigado e agradecer mesmo a todo mundo que ouve a gente e que vê a Criativa. Eu falo sempre, todos os meios de comunicação são muito, muito importantes para a sociedade. É a imprensa que mostra principalmente o que está errado no nosso país. A gente sabe que tem muita coisa errada nesse país, né? E a imprensa faz esse trabalho, faz o trabalho de divulgação, faz o trabalho de informação, faz o trabalho de denúncia. E sem a denúncia, aí fica tudo escondido, eu não sei, tem uma ação. O Ministério Público é muito importante também. É porque quando a imprensa faz a denúncia e leva para o Ministério, o Ministério toma as ações necessárias. Olha, é agradecer mesmo, Gaia, a todo mundo que ouve a Vale, que acessa a Criativa, que acessa o nosso site também. E essa parceria é muito bacana, essa parceria Criativa Vale, essa parceria ouvinte rádio, essa parceria site internauta. É sempre muito importante agradecer muito a todos vocês, a você. E agradecer, agradecer sempre. Obrigado. Aí, Último Moro, um forte abraço da equipe Criativa.